Música Estamos mais uma vez aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, bem na divisa do setor Barcelos, com o Residencial Araguaia em Trindade, bem pertinho da JO060. Da outra vez que a nossa equipe esteve aqui, nós mostramos os problemas, o lamaçal que estava no local. Ou seja, quase 3, 4 meses após a primeira reportagem, nós voltamos aqui e olha como é que está. Está do mesmo jeito essa parte aqui, essa parte aqui da avenida, muita água acumulada. Olha a quantidade de água acumulada aqui. E como os motoristas não sabem qual é a profundidade disso aqui, muitos acabam vindo aqui para a lateral, onde aparentemente os buracos estão mais rasos. Olha ali, mais um carro, mais um motorista vindo ali naquela direção. E os motoristas vêm tentando evitar a lama, justamente procurando aqui a lateral aqui da pista. Mas mesmo assim, olha lá, tem buracos fundos em que os veículos acabam tendo que entrar na água. Como é que é passar no lugar desse aqui? É complicado, viu? Tem que passar bem devagarzinho, porque você não sabe se está fundo, como é que está o buraco. Mas está difícil a situação. A situação fica ainda mais complicada, porque a gente vê, olha aqui, o movimento de caminhões desse trecho é muito grande. Tem uma fábrica de refrigerantes bem aqui do lado. E aí o movimento de caminhão chegando e saindo daqui é intenso. Aí você vê, nesse local, onde o caminhão está passando agora, tinha um grande lamaçal da outra vez que a nossa equipe esteve aqui. Jogaram terra aqui nesse ponto, mas ainda continua com muita lama. Olha aí, de fora a fora tem muita lama. Da outra vez em que nós estivemos aqui, a lama estava concentrada bem em frente a esse poste aqui da rede elétrica. Hoje a gente não vê essa lama aqui nessa parte, mas continua pra cá. Olha, mais um caminhão tentando sair daqui. E aí o problema, o que acontece? O movimento de caminhão é intenso. Vai passar por aqui? Olha aí, o motorista do caminhão tem que fazer uma manobra, uma espécie de um S com um veículo grande aqui. Vai pegar ali à esquerda, inclusive tem um outro carro lá aguardando para entrar aqui na pista. Então olha aí, isso exige uma manobra aqui dos motoristas. Então, amigo, há uns dois meses nós estivemos aqui e a lama estava nesse ponto. Só mudou de lugar a lama? Cada dia pior, viu, Laura? Isso aqui, todo dia, essa situação aqui, ninguém faz nada. Aí você vê a situação, lama, buraco. Acabei de cair num ali, ó, tá perigoso, tá? Demais isso aqui. Ou seja, na hora de entrar e sair, mesmo quando não está chovendo, tem o problema. Exatamente. E assim, ninguém toma providência, a gente fica aí. Quem é lesado, na verdade, são os motoristas aqui. O pessoal da região, todo mundo reclama. Até hoje, nada. André, vem aqui, por gentileza. Olha aqui nesse canto, nessa esquina aqui, ó, nós vamos observar, inclusive, grades de madeira, né? Os pallets foram colocados aqui para tentar até sinalizar, né? A gente vê a lama provocada pela última chuva aqui e mais um caminhão vindo ali. Ali também tem um lamaçal naquela esquina. Todo esse problema, segundo os moradores e comerciantes aqui da região, vem acontecendo por quê? Por causa da lama, que liga aqui esse trecho até a GO 060. A rodovia, aquela passarela lá, André, tá lá na GO 060, a rodovia que liga a Goiânia à Trindade. Ali esse trecho está interditado, vamos até aproximar um pouquinho aqui. Olha aí, aquele trecho está interditado para a construção de galerias pluviais. Só que, segundo os moradores, essa obra aqui está demorando muito. O Frederico, que trabalha como entregador aqui na região, estava falando para a gente quanto tempo que está interditado ali? Já tem umas três semanas, já ou mais. Ou seja, além de estar interditado aquela parte, ainda tem que encarar esse aguaceiro todo? É, tem que encarar. Tem que encarar para entregar, né? Tem que encarar. E olha que hoje nem está chovendo, né? Não. Enquanto está chovendo, como é que fica? Fica pior ainda. Mas mesmo assim tem que encarar? Tem que encarar. E quando vem um carro ali na direção, tem que ficar mais atento para não levar um banho de lama, né? Tem. Não você chega todo melado em casa. Vai encarar aí? Vou encarar pelo cantinho. Vai pelo cantinho, né? É, pelo canto. Obrigado, boa sorte para você. Obrigado, Eduardo. Olha aqui, nós vamos até chegar aqui, mais próximo, onde as máquinas estão trabalhando. Essa obra de construção de galerias aqui é muito importante, só que os moradores alegam que isso aqui está demorando muito a ser feito. Ou seja, eles estão aqui no trecho, né? Ao lado da fábrica de refrigerantes e a JO 060, né? O pessoal está trabalhando ali, está fazendo perfuração, só que quem mora ou tem que passar por aqui, diz que essa obra está demorando muito. Há pelo menos três meses o pessoal estaria só nesse trecho aqui, ó, de poucos metros. Como a gente pode ver ali, tem um caminhão à frente. A gente percebe que, como não está chovendo hoje, aqui secou um pouco, mas isso aqui estava a pura lama. Olha aqui, ó, mais uma galeria também, aparentemente entupida, né? Que tem pallets aqui. E ali, ó, as máquinas estão ali, só que a reclamação é que a obra está muito lenta. Inclusive, quem tem comércio aqui nessa região já está sofrendo bastante por causa disso aqui. Olha aqui, a máquina, né? Está fazendo aqui a escavação nesse trecho. E aqui para cima, já na direção da rodovia, olha aqui, ó, continua, né? O lama-sal. A gente percebe que tem algumas empresas, várias empresas aqui desse lado, em que o pessoal também está sofrendo, né? Muita lama e olha que o sol está quente hoje aqui, não está chovendo, mas mesmo assim o pessoal está sofrendo. Vamos tentar aproximar de um restaurante, inclusive, da outra vez que a nossa equipe esteve aqui. Nós até conversamos com a proprietária de um restaurante que fica bem aqui. Nós vamos lá para ver como é que ela está passando nesse período aqui de obras. Olha aí. Aqui no restaurante, como eu tinha falado, nós viemos aqui na outra reportagem, a Márcia, que é proprietária, ela estava até conversando com ela antes aqui, ou seja, a obra está demorando demais, né? Demais da conta. Antes da chuva, choveu agora há poucos dias, né? Antes da chuva era poeira. Nossa, isso aqui ficava imundo, tinha tanta poeira. Aí choveu, agora virou lama. Eu não sei o que é pior, se é a poeira, se é a lama, porque não para nada limpo. Agora, quando é que vai terminar isso aqui, não se sabe, né? Não se sabe. E eu acho que está esperando isso para vir o asfalto, né? Porque tinha um asfalto aqui, eles vieram e arrancaram. Arrancou e deixou na terra. E aí poeira, meu Deus, porque se passa muito caminhão, muito carro, né? E a poeira está terrível. Agora, quando terminar essas galerias, é torcer para fazer o asfalto, né? É, porque tem que fazer imediatamente, né? Porque senão... Vai complicar. Fica, complica. Logo vem a chuva e a laga aqui. Aí pronto, fica parecendo uma represa. E a demora na conclusão dessa obra está provocando muito prejuízo para os comerciantes que ficam aqui, ó, próximo a AGO 060, aqui quase em frente à fábrica de refrigerantes. Muitos, inclusive, estão tendo dificuldades na hora de abrir as portas. Os clientes de oficina, né? Todo mundo aqui tendo dificuldade para chegar aqui, os empresários tendo prejuízo. E quem mora também aqui, o meu amigo Divino, né? Divino. Meu amigo Divino, que mora aqui na rua. Como é que está sendo chegar e sair de casa com esse lamaçal aqui? Por aqui não está tendo jeito, não. Porque breia o carro todo, né? Como é que faz? Agora começaram as obras, só que o negócio não termina. Não termina. Está um trem esquisito, tem um trem desse aqui. Só nesse trechinho aqui, tem muito tempo? Já, tem muito tempo. Muitos anos, né? Tem que apressar essa obra, né? Tem que apressar essa obra para arrumar para nós. Se não começa a chover ainda mais, aí o negócio desanda tudo, né? Está doido. Não tem jeito, né? A situação é tão complicada que quando a gente vai chegando aqui próximo a Jó 060, a gente ainda vê isso aqui. É uma mistura de água da chuva com esgoto, porque onde eles fizeram aqui as obras, né? Para a perfuração, ficaram isso aqui, ó. Foram quebrando fossas e tudo mais. Problema, né? Inclusive a Tia Lu, que é a dona aqui desse espetinho, ela vai conversar com a gente. Tia Lu, por gentileza aqui. Ela é dona desse espetinho, que fica bem pertinho aqui da Jó 060. Essa obra aqui já tem trazido dor de cabeça para vocês. Ah, já, com certeza. E não só para mim, mas para todos os comerciantes, né? Porque tem muitos dias que está desse jeito aí. E sem contar que o movimento cai muito, né? Agora, sem os carros, sem as pessoas passando com frequência aqui, o movimento caiu. Nossa, muito, com certeza, né? Porque almoço e janta, né? Cai muito o movimento. Caiu o quê? Quantos por cento? Ah, 50%. Teve que dividir, teve que diminuir a equipe? Ah, com certeza. Teve que diminuir, assim, intercalar, né? Porque senão não dá conta, né? De pagar. Quantas pessoas você chegou a tirar da equipe? Tirei quatro. Quatro pessoas por causa dessa obra aqui? É, por causa da obra, porque as vendas caíram e não tem como manter os funcionários, né? Os moradores e comerciantes aqui, eles entendem a necessidade dessa obra, mas o que eles reclamam é da lentidão da obra. Ou seja, há quase dois meses, esse pessoal está trabalhando nesse trechinho aqui, ó. É, pequeno, né? É, muitos veículos, muitas pessoas que vêm ali da direção da rodovia da GEO 060 não conseguem trafegar. Quem mora no bairro também tem dificuldade em circular por aqui. Então, o que eles estão cobrando é a agilidade na conclusão dessa obra, aqui dessa avenida, que liga a GEO 060 ao residencial Araguaia, que fica lá embaixo. O problema é que, além de estar demorando muito, vem trazendo muitos transtornos para quem mora ou tem que passar por aqui.